vai pressionar seu dedo no processo transverso da C7 pressiona o dedo com muita vontade e vai fazer a tração o problema não é viver no celular mas da maneira como se utiliza o celular você há de convite até você mesmo se pega utilizando o celular de uma maneira errada e as pessoas que você conhece em sua maioria a mesma coisa utilizando o celular dessa maneira você começa até assim reto mas depois o pescoço vai descendo, descendo, descendo quando você vê a cabeça está caída na verdade é ou não é? então olha como ele está o rapaz aqui de cabelo de flamingo está certa essa postura? totalmente errado acontece o que? você sobrecarrega a cervical imagine você horas e horas assim minutos, 30 minutos, 40 minutos uma hora, duas horas dessa maneira o que vai acontecer? vai prejudicar grandemente a sua cervical dê uma olhada aqui você vai me dar ou não vai aqui? ele vai dar agora? beleza aqui ó, segunda pesquisa você com a cabeça normal o peso, a carga da cervical é de apenas 5 quilos tá? quando você curva um pouquinho 15 graus essa carga aumenta para 12 quilos curva mais 30 graus aumenta para 18 quilos 22 graus aumenta a carga para 22 quilos 60 graus a cabeça totalmente baixada assim como ele estava e às vezes você se pega fazendo isso às vezes eu me pego fazendo isso mas eu corrijo imediatamente sobrecarrega a cervical em 27 quilos imagine isso dia por dia você fazendo isso uma hora, duas horas e aí? vai acontecer o que? você vai ter um sério problema na região cervical e aí vai vir o que? as dores e os incômodos e como tratar disso depois que tem o incômodo? você tem que ir a quem? a um quiropraxista fazer o tratamento não é não Anderson? então vamos lá eu vou mostrar a você como fazer o ajuste para tratar de pescoço de texto esse é o nome dado para o problema na cervical causado por estar utilizando o celular erradamente tá bom? mas antes disso olha comece aí logo a curtir dar seu like a compartilhar beleza? já deu? já fez? então vamos fazer ó lembrando se você não é profissional em criopraxia não deve fazer isso em casa em ninguém beleza? senão você pode lesionar uma pessoa porque antes de fazer o ajuste é necessário fazer uma avaliação para se chegar a um diagnóstico beleza? então vamos lá então o homem tá com cabeça de texto geralmente pescoço de texto com muito tempo você sobrecarregando a sua cervical vai ficar o pescoço torto vai ficar assim ó meio pra baixo assim tá certo? é o pescoço de texto estando assim tem que haver a correção beleza? então se o pescoço tá assim e com bastante dores toda a musculatura o trapézio dói tudo dói essas dores podem migrar para os braços e assim por diante então o que fazer? primeiro é bom fazer umas massagens antes nesse pescoço duro esse pescoço que ficou durinho por causa do celular ou das coisas que se vê no celular né? pessoas que ficam jogando no celular por exemplo é que leva mais tempo né? ali você joga no celular? o que que você joga? Free Fire não é Free Fire não? dá uma massagem isso aí você leva mais tempo fazendo é por isso que eu digo a massoterapia tem que estar alinhada à criopraxia todo bom massoterapeuta deve ser um criopato e todo bom quiropato ou criopraxista deve ser um bom massoterapeuta beleza? massageia dá uma esticadinha assim ó ó beleza? aqui ó faz assim rotaciona aqui um pouquinho você quer trazer o pescoço dele pra cá tira essa sobrecarga ser aqui geralmente a sobrecarga maior vai ser aqui na C7 última vértebra da cervical então o que você vai fazer? você vai rotacionar assim o pescoço dele a mão aqui pra não apertar a orelha a mão em forma de concha vai pressionar seu dedo no processo transverso da C7 pressiona o dedo com muita vontade e vai fazer a tração ok? para trás tá bom? faz um lado e faz o outro já que o problema assim está no processo espinhoso né? mas você vai ajustar usando o processo transverso ok? segurou ó a sua posição sua mão seu braço aqui ó seu cotovelo no ombro do paciente e vai ó beleza? vai movimenta para um lado movimenta para o outro rotaciona um pouco com muito cuidado faz agora só alongamentos beleza? vai trazendo alongando para trás para levantar o pescoço está assim torto você tem que fazer com que ele venha a curva né? a fisiologia normal do mesmo beleza? então está aí está aí a dica para você eu sou o Baruco Magno crioplaxista e até o próximo vídeo ah! lembre de dar seu like curtir compartilhar e só ver também esse vídeo para você não ficar procurando aquele vídeo que eu gostei beleza? então até o próximo vídeo